Jornal da Tribuna A Polícia Militar de Jardim Alegre prendeu na manhã desta quinta-feira sete pessoas suspeitas de aplicarem golpes e cortarem joias na região se apresentando como ciganos. A repórter Cindy Santos tem as informações. Boa noite, Cindy. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Aline, esse grupo é suspeito de aplicar golpes em várias cidades aqui da região. Segundo a Polícia Militar de Jardim Alegre, uma denúncia informou que um morador, um cidadão, recebeu uma oferta para comprar uma aliança de mil reais desse grupo. A polícia, então, foi até o encontro deles, mas não encontrou nenhum desses suspeitos que teriam fugido pela rodovia que dá acesso à Lunardelli e Lidianópolis. Eles se dividiram em três carros, um Vectra, um Paraty e um Fiat Strada. A polícia seguiu pela rodovia e acabou encontrando o Paraty, que era dirigido por um homem de 25 anos e estava na companhia de uma mulher de 23 anos. E eles se identificaram que eram ciganos. A polícia realizou a abordagem, enquanto isso, na delegacia em Jardim Alegre, no destacamento da Polícia Militar, compareceu uma outra vítima desse grupo, alegando que teve uma aliança furtada. Essa aliança pesa 8,5 gramas, uma aliança de ouro, avaliada em aproximadamente 5 mil reais. A polícia, então, questionou o casal, onde estaria o resto do grupo, e eles informaram que eles estavam em Lunardelli. A polícia, então, conseguiu encontrar essas sete pessoas e todas elas foram encaminhadas ao destacamento da Polícia Militar em Jardim Alegre. Com essas pessoas, a polícia prendeu várias peças de ouro, alianças, relógios, que teriam sido subtraídos dessas vítimas. A polícia, agora, tenta encontrar outras vítimas desse grupo criminoso e pede para a população, se alguém sofreu algum golpe, algum furto, que entre em contato pelo 190 ou acione a Polícia Militar de Jardim Alegre, a Polícia Militar de Vaiporã também, por esse número que você está vendo aí na tela. É isso, Aline. Eu volto com você aí no estúdio. Cindy, muito obrigada pelas informações. Então, você da região, se foi aí abordado por algum casal, se passando por ciganos, e teve joia, teve aliança levada, entre em contato com a Polícia Militar 190. Você viu aí várias pessoas já presas em relação a esses furtos. Então, se você também foi vítima desse golpe, entre em contato com a Polícia Militar através do 190. Zé. 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 Zé.